Além de ser uma talentosa cantora mirim, Maria Marçal é uma garota bem sucedida e que sabe muito bem como aproveitar os luxos que seu dinheiro pode comprar. Então você já parou para pensar como é a vida dessa celebridade gospel? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa da cantora Maria Marçal. O que vamos mostrar são apenas alguns dos muitos bens que Maria Marçal vem conquistando na sua carreira como cantora gospel. Todo esse poderio dela pode levantar várias críticas sobre humildade e valores cristãos. Mas não é para isso que estamos aqui nesse vídeo, certo? Lembrando que não é uma crítica, esse é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ela leva, tá bem? Já que tudo foi conquistado com muito esforço e trabalho e ela merece nossa admiração por ser uma talentosa cantora. Carreira Nascida no ano de 2009, em uma das regiões litorâneas do Rio de Janeiro, no município de Rio das Ostras, Maria Marçal desde muito cedo demonstrou vocação pela música. Mas sua história dá-se início em janeiro do ano de 2021, após ela passar dificuldades e viver momentos de uma grande miséria em sua casa. Maria lembra muito bem desse episódio de deserto em sua vida, em que, diante da situação, ela ouvia uma voz dizendo para ela orar e profetizar. Ao começar a profetizar, lembra que veio à sua memória a letra de um louvor chamado deserto. Eu acho que foi na semana seguinte que eu ouvi deserto, aconteceu algo dentro da minha casa, que eu lembro que eu fui pegar um iogurte dentro da geladeira e quando eu abri a geladeira não tinha nada. Para não dizer que não tinha nada, apenas uma garrafa d'água, né? E eu lembro que eu fiquei muito triste e comecei, eu nem sabia direito a música. E eu ministrei, esse deserto vai chegar ao fim. E profetizou que seu deserto ia chegar a um fim. As coisas começaram a mudar na vida da artista, ao que ela compartilhou sua interpretação musical na internet. Isso mesmo, com apenas 13 anos, decidiu gravar o cover da música Deserto, de composição de Anderson Freire, lançada em 2013 na voz da cantora Ariane, que rapidamente acabou viralizando nas redes sociais como TikTok e Instagram. O ambiente digital e as redes sociais foram decisivos na sua carreira. E, rapidamente, ela começou a chamar a atenção e a ser descoberta por amantes da música gospel. Após todo esse sucesso nas redes sociais, ela tem recebido convites para ministrar em várias regiões do Brasil em grandes eventos de igrejas, se tornando uma das maiores promessas da música gospel no ano de 2020, 2 e 2023. Com uma voz madura, afinada e potente, ela conquistou o estrelato ganhando projeção nacional em um curto período com a canção Deserto. Essa versão alcançou mais de 50 milhões de execuções no Spotify, o que lhe abriu portas para fazer parte do cast da MK Music, a maior gravadora gospel do Brasil. E essa foi a oportunidade para que a cantora gospel Mirim oficializasse sua carreira. Assim, o seu primeiro trabalho musical foi gravado, que conta com 5 músicas. Deserto, Uma Coisa Nova, Tempo de Cantar, Infinito e Gerado no Altar. Embora há pessoas que acreditam que a viralização das suas músicas é o resultado de sua fé. Por outro lado, é inegável o talento da garota e a bela voz por trás de canções. Hoje, ela tem seus 15 anos de idade e uma carreira brilhante de muito sucesso que já lhe rendeu indicações para várias premiações, tais como o Troféu Gerando Salvação que ela venceu e o Prêmio Multishow de Música Brasileira de 2023 que ela foi indicada. Maria Marçal tem uma vida na presença de Deus e impressiona a todos pela voz grave e imponente ao cantar louvores, alcançando pessoas para Jesus através de suas canções. Perdas Materiais No ano de 2022, Maria Marçal sofreu um duro golpe e usou as redes sociais para pedir orações pela sua família. Isso porque a casa onde ela mora com os pais foi invadida pela água da chuva após uma forte tempestade. Maria estava em viagem atendendo algumas agendas e foi seu irmão que enviou o vídeo do estrago que a chuva fez. Chegamos em casa, nossa alegria, glória a Deus, tudo cheio de lama, gente, tudo cheio de lama. O sofá para cima, tudo para cima. A cantora fez uma publicação dizendo que estava triste, mas que ia lutar para recuperar as coisas que foram danificadas com a enchente. Alguns móveis estragados. Mas a gente sobreviveu, entendeu? A gente sobreviveu, todo mundo ficou bem, glória a Deus. Beijão pelo cara. Gastos extravagantes Com o reconhecimento nacional através de seu sucesso, o padrão de vida da Maria Marçal mudou radicalmente e ela começou a ser convidada para grandes programas de televisão, recebendo atualmente um dos maiores cachês da atualidades do meio evangélico. Embora ela continue cultivando a imagem de uma menina simples, para quem já passou privações financeiras, hoje não pode reclamar de nada, já que ela agora pode desfrutar de uma vida confortável e luxuosa. E Maria Marçal definitivamente não economiza na hora de gastar seu dinheiro e aparece em fotos bem vestida, com roupas e artigos de luxo. E ela curte muito andar na moda e ostenta itens de várias marcas na sua rede social. Ela apareceu usando, por exemplo, um tênis da marca Louis Vuitton, que custou por volta de R$ 8.100. Em outra ocasião, ela já apareceu ostentando esta bolsa em couro safiano da marca Prada edição de 2005, item que custa por volta de R$ 15.000. Apaixonada por tênis, ela foi flagrada usando esse lindíssimo GG Screener com aplicações de cristais da marca Gucci, que custa em torno de R$ 6.720. Mas esse foi presente da Marina, a dona da MK Music. Assim como também esse lindíssimo cinto de couro, também da Gucci, cujo valor sai pela bagatela de R$ 2.430. Outro presente também nada barato de Maria Marçal foi uma bolsa GG Marmon. O tênis, velho. Não, é, Brina. Eu fiz a atenção que você não conseguiu. Não, esse giz também, isso que eu tô dizendo. O acessório emblemático da marca Gucci custa R$ 18.811. Isso que eu tô dizendo. A grande cantora Maria Marçal tem dinheiro suficiente para comprar qualquer item de luxo que ela sonha em usar em seus looks. Como esse óculos de sol mormar e dourado que ela aparece usando, que já custou por volta de R$ 596. E que hoje o valor é de R$ 339. Digamos que barato em vista do que já foi mostrado. Maria Marçal é uma menina poderosa que já conquistou um bom dinheiro com o seu trabalho impecável. E é por isso que a nossa amada popstar pode gastar bastante dinheiro com sua aparência e também com seu estilo de vida confortável. A cantora gospel sempre comparece grandiosa em eventos vestida de forma impecável. Viagens As viagens fazem parte da vida de Maria Marçal. Isso porque, desde que ela se consagrou no meio gospel, ela passa a maior parte do seu tempo viajando, com o objetivo de levar a mensagem de Deus através da sua música. Eu vou na Disney! Conforme vemos, Maria Marçal curtindo o bem bom da vida no parque da Disney e ela e sua mamãe andando na montanha russa. Meu Deus! Além de fazer compras e curtir os pontos turísticos, ela aproveitou para produzir conteúdos para o seu canal. Nas imagens, podemos ter um gostinho sobre como foi o passeio merecido dela, que levou toda a sua família para conhecer a Disney. Apesar de não saber os valores gastos, uma viagem dessa com certeza não tem ficado nada barato. Mas sabemos que dinheiro não é problema para Maria Marçal, que já é bem sucedida financeiramente, onde andou nos brinquedos e aproveitaram muito bem a vida, curtindo muito e registrando o seu momento da viagem nesse cenário absurdamente espetacular. Polêmicas Estamos cansados de saber que a vida dos famosos é repleta de polêmicas. E com Maria Marçal também não foi diferente e sua carreira é repleta de situações controvérsias. Por que será que o nome de Maria Marçal está ultimamente atrelado a tantas polêmicas? Em março de 2023, um homem que se identifica nas redes sociais como profeta, gravou um vídeo dizendo que viu uma reunião no inferno, onde a cantora Maria Marçal era alvo de uma tentativa de tirá-la da presença de Deus. O suposto profeta disse que Maria Marçal, que na época tinha apenas 13 anos, seria possuída pelo espírito de lesbianismo. A gente mandou falar para Maria Marçal, que diabo está fazendo uma reunião lá no inferno para poder colocar um espírito que está rodeando a juventude, que é o espírito do lesbianismo. É o mesmo espírito que possui o JA, está querendo tocar em você. As falas do religioso causou um verdadeiro terror na família da jovem cantora. E pai e mãe vieram a público repreender as falas absurdas do tal profeta. E em prantos, a mãe diz... Então, esse falso profeta, eu estou mandando uma mensagem para ele, para ele poder parar e tirar esses vídeos idiotas que ele está colocando. Eu sei que é o preço da fama, eu sei que ela passa por isso, por ser uma pessoa, uma criança pública. Maria, também bastante abatida, apareceu num vídeo chorando e pedindo aos seus seguidores para denunciarem o vídeo do suposto profeta. Por favor, não sigam as páginas, ajudem a chegar o vídeo nele, para ele parar com isso, porque isso para qualquer adoração de uma pessoa. Em junho de 2023, a missionária Cristina Maranhão causou polêmica ao criticar duramente a canção Uma Coisa Nova, interpretada por Maria Marçal e Eurice Diniz. Para a missionária, a canção não era louvor a Deus, mas uma massagem de ego. Tem alguns sinos, que hoje não é mais linda, é música. É música. Não tem mais louvor. Que aí vem umas frases que você não entendeu nada. Você está assim, olha. Vai repetir contigo, vou falar. A roda grande dentro da pequena. Estou querendo achar isso até agora. Os louvores tem que ser para massagear ego. Para levantar a galera. Conforme ouvimos, a religiosa diz não entender essa de A roda grande dentro da pequena. Que é nada mais que uma frase comumente utilizada pelos pentecostais. E tem a base bíblica que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 1, versos 15 ao 16. Mas essa polêmica ganhou ainda mais repercussão quando começaram a falar que a música era do Satanás. Por ter uma certa referência com uma entidade da Umbanda. Ao ouvirmos a música da Umbanda que louva a Maria Mulambo e a música da Maria Marçal, percebemos uma similaridade na frase A roda grande dentro da pequena. Vamos ouvir. Não sei onde esse povo vai parar com essas coisas tão esquisitas que arrumam para criar polêmicas. Ao ponto de chegar a surgir rumores de que esse hino pode ter sido criado sobre fortes rituais de magia negra. Tudo por conta de que a música que existe da Umbanda sauda a entidade Maria Mulambo. E também pelo ritmo bem semelhante, as músicas de terreiro Maria Marçal estaria saudando a entidade. Vê se pode? E isso, quem sabe, foi o que fez até a missionária das revelações tecer sua crítica. O muito admira é por ela, a missionária, não entender a letra da música que já foi provado ter embasamento bíblico. O compositor Fábio Paixão compôs o hino com base em um salmos, onde a inspiração para ele compor veio em um culto. Então, como pode ter algo de macabro nesse hino? No mês de novembro de 2023, uma outra polêmica. Isso porque o destaque da cerimônia do 30º Prêmio Multishow se deu ao look de Maria Marçal que gerou ondas de críticas. O traje escolhido pela artista gerou controvérsias entre os evangélicos. E foi um dos assuntos mais comentados na internet que se manifestaram nas redes sociais. Com talento e carisma, a jovem promessa da música cristã mostra que está focada em sua missão, sem se deixar abalar por rumores e ataques. O que vale não é só um prêmio, mas sim a presença do Espírito Santo que está sobre a minha vida, sobre a tua vida. E quando você ganha um prêmio, você tem que pensar direito. Se o que vale é o prêmio em si ou a presença de Deus em nossas vidas. Fortuna Maria Marçal continua em ascensão fazendo shows em todo o Brasil e é um dos maiores nomes da música gospel da atualidade. Uma artista que mais vem ganhando reconhecimento com seu trabalho. E o que vimos é que ela não mede esforços na hora de usufruir do seu dinheiro. Boa parte de suas conquistas vem através de eventos e congressos evangélicos. Mas Maria Marçal também expande a sua carreira como influencer digital e conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. E com mais de 2 milhão de inscritos em seu canal do YouTube, onde compartilha trechos de suas apresentações e outros conteúdos. E este número só vem crescendo. A ascensão da carreira de Maria Marçal se confirma também nas plataformas de streaming. No Spotify, por exemplo, ela aparece na lista de Viral 50 com a música Infinito. Significando que ela tem milhares de ouvintes mensais. E ela, de fato, é uma sensação nas redes sociais. Maria Marçal também faz sucesso fora dos meios de mídias. Destacando seu nome ainda mais no meio gospel. Ela tem recebido convites para participar de cultos e ministrar a palavra em diversos lugares do país. Segundo o site Ufo Chico Gospel, em uma matéria publicada em 4 de março de 2024. Maria Marçal vive uma fase de glamour. E quando contratada por prefeituras, seus cachês ultrapassam os 100 mil reais. O que também é confirmado pelo site Alagoas NT. Que seus cachês são aproximadamente 150 mil reais. Sobre o momento especial que tem vivido, a cantora gospel diz ser grata a Deus por cumprido a promessa em sua vida. E que continuará exaltando e glorificando a Deus como sempre fez, levando sua mensagem através do louvor. E apesar de não se saber ao certo qual é o valor do patrimônio que Maria Marçal já conquistou, contudo, com tantos esforço e trabalho, e por ser uma cantora tão bem sucedida, provavelmente ela deve ter conquistado um bom dinheiro, o que levará a uma futura milionária. Isso porque Maria Marçal não é apenas uma cantora, mas uma personalidade multifacetada que utiliza seu talento e influência para inspirar e transmitir mensagens de fé e esperança. Em um cenário tão competitivo, ela está sendo uma luz que vem brilhando cada vez mais forte. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses quatro vídeos que aparece aqui na tela. E até a próxima! Valeu!